O evento de hoje foi uma demonstração de uma operação anfibia. Tivemos a oportunidade de ver materializado no terreno, desde a infiltração de operações especiais, até o ataque de utilização de aeronave VF-1. Além disso, tivemos a progressão da infantaria e o apoio de fogo feito pela artilharia. O objetivo do evento é demonstrar para o público presente como os fuzileiros navais estão em sua condição de treinamento, a sua condição de prontificação para serem utilizados em qualquer missão dentro do território nacional. Aqui, 2.400 fuzileiros navais estão fazendo o exercício de utilizar os mais diversos meios, aéreos, terrestres e, no caso, há uma simulação também naval de desembarque e que é fundamental para manter o adestramento da marinha em situações em que ela tenha que intervir na realidade, ou seja, em situações de guerra. Esse pessoal foi deslocado em grande medida do Rio de Janeiro, das Olimpíadas para cá, chegou aqui no dia 7 de outubro e vai ficar até o dia 21, fazendo operações combinadas e, obviamente, elevando o seu nível de pronto-emprego, o que é decisivo e fundamental para a defesa do Brasil, da nossa soberania e do nosso interesse. Nós não temos guerra, mas nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 4 milhões e meio de águas jurisdicionais, temos a terceira maior fronteira do mundo, temos problemas com crimes transfronteriços, temos o Atlântico e as infraestruturas estratégicas para defender. Um país pacífico não é um país passivo e tão pouco desarmado. Nós acabamos de ver o comportamento da marinha que disponibilizou em torno de 8 mil homens na Olimpíada e para a Olimpíada. Ela cuidou exatamente que as Olimpíadas transcorressem em paz e com tranquilidade. Eles estão prontos para defender o Brasil, está certo? Contra qualquer ameaça externa, mas também, sendo necessário, e de acordo com a Constituição, garantia da lei e da ordem, aonde for necessário. Aqui em Formosa temos a oportunidade de contarmos com a presença de militares já veteranos, nesse tipo de adestramento, de treinamento e contarmos também com militares novos que se formaram ainda esse ano e aí a integração desses que já conhecem o ciclo de adestramento com aqueles que passam a conhecer e passam a fazer parte da formação do Fuzileiro Naval. Isso com certeza é importante para manter o grau de aprestamento, o grau de treinamento da força, que é uma força de emprego rápido, uma força expedicionária por excelência. Seja na guerra, seja na paz, os fuzileiros ad sumos aqui estão para a nossa defesa e também para cumprir qualquer missão que lhes seja determinada pelos poderes constituídos, de acordo com a Constituição e, evidentemente, com a sua competência. E aí 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 E aí